Américo, o que é que tu achas que o Merckx deixou de mais importante no ciclismo? A sua agressividade, só o palmarés, a forma de constituir as equipas, a forma tática que trouxe de novo... O que é que achas que marcou definitivamente o ciclismo antes e depois do Eddy Merckx? É lógico que o seu palmarés é incomparável, independentemente daqueles que gostam mais, gostam menos, que acham que ele tenha sido, tal como nós, o melhor ciclista da história do ciclismo mundial. A realidade é que está aí o palmarés para se comparar. E o palmarés dele, que são 5 voltas à França, 5 voltas à Itália, uma volta à Espanha, depois 7 Milão-São-Remos, 3 Paris-Roubaix, 3 campeonatos do mundo e uma panóplia muito vasta de corridas de um dia. Eu que me lembro, salvo eu retirando a então Bordeaux-Paris, que era a tal corrida de 600 km e mais uma ou outra sem grande significado, ele ganhou todas, todas, mais que não seja por uma vez, ele conseguiu colocar o palmarés dele nessas competições, inclusivamente era um ciclista que até pista fazia e até na pista discutia corridas. Mais ainda, ele teve um problema grave na coluna devido a estar a correr uma corrida de 6 dias e as luzes na altura apagaram-se e ele circulava na pista de alta velocidade e bateu contra o muro e saiu fora da pista. E isso causou-lhe problemas. Mais tarde, via-se muitas vezes ele, durante as etapas, mexer no solim, para cima e para baixo. Hoje em dia, por acaso, até se vê muitos ciclistas, ou alguns ciclistas a fazer isso, ele fazia porque tinha esse problema, esse incômodo na coluna, o que fazia andar sempre ali e ajustar um bocadinho o solim. Mas na realidade, isto é um palmarés que não existia até à altura dele e também não voltou a haver mais ninguém que o conseguisse fazer. Só não referiste aí, já que falaste em pista, o próprio recorde da hora. E o recorde de vitórias de etapas na volta à França que até à data ainda não foi batido, 34 vitórias de etapas parciais. Ou seja, era um ciclista que, onde estava presente, ia sempre para vencer. Não era para rolar, nem para se treinar, nem para preparar. Daí ao conhecer o canibal. Daí que apareceu... Só não ganhava o canibal. Era mesmo... Mais ainda, ele, de líder, atacava a corrida. Inclusive, perde uma volta à França depois de ter vencido cinco. Já se encontrava de líder e perde essa volta à França para o Tévenet, um francês que acabou por vencer duas voltas à França. Mas a primeira que vence... Na realidade, o Merckx acabou por claudicar numa das etapas de montanha, numa chegada para a Lupe, que ficou mítica porque foi a primeira vez que o Merckx claudicou e é aí que ele perde a sua possibilidade de vencer a sua sexta volta à França. Mas porque ataca quando estava de líder e quando não necessitava de o fazer. Até poderia ser que viesse a perder mesmo essa volta à França. Mas a realidade é que o fez desta forma, a atacar, onde toda a gente, logicamente, diz que não havia necessidade, naquela altura, de ele o ter feito. Mas concordas que trouxe muitas coisas novas? Portanto, o Merckx é o primeiro grande ciclista que tem um papel decisivo no design das equipas, nos colegas de equipas que vai recrutar, na forma tática como pegava em cada etapa. Portanto, genericamente, o efeito de que a equipa punha um passo duríssimo nas etapas de montanha e ele atacava no momento em que atacava. E não era bem a dois ou três quilómetros da meta, como nós hoje vemos muito frequentemente. Muitas das vezes era bastante antes. Portanto, todo o profissionalismo à volta, além de promenores como bater o record da hora, enchendo os boiões com hélio, quer dizer, só porque era mais leve o gás. Portanto, havia promenores do profissionalismo do Merckx que foram completamente novos. Claro, já era um ciclista que procurava muito os detalhes. Hoje em dia, esse detalhe está muito relacionado com as vitórias da equipa Sky, que atribuem a isso os pequenos ganhos. Hoje em dia, fala-se nos pequenos ganhos. Na altura, eram estes pequenos detalhes, as manetes das travões furadas para reduzir o peso da bicicleta. E todos estes pequenos perenores, alguns aspectos já na altura, salvo erro em titânio, de forma que o peso da bicicleta fosse reduzido. E acaba por colocar, no caso do record da hora, num patamar que demorou vários anos a conseguir ser batido. Portanto, os duelos do Merckx, enfim, com devido respeito dos outros adversários, podemos chamar-lhes duelos, mas na verdade toda a gente procurava ir com ele mais do que atacado. Estou a falar do Polidor, depois mais tarde o Zotmelk. Nunca houve um adversário muito, o Gimondi também, em certos momentos, mas era raro ver alguém que, digamos, procurasse ganhar o Merckx atacando na montanha. Era mais à procura de uma falha, era mais à procura ver se aguentavam nas etapas mais difíceis. Porque era assim, era ele próprio que surpreendia, era ele próprio, tanto ou não, tanto líder que atacava a corrida. Possivelmente, dos ciclistas que mais frente lhe fizeram, de todos, de alguns desses adversários que acabaste de falar, foi o Luís Alcanha. O Alcanha acaba por vencer um tour, mas também já o tinha confrontado em tours anteriores, e atacava-o, e era um dos adversários que o Eddie Merckx mais respeito tinha, por isso, por ser um ciclistas... Particularmente na montanha, não é? O contrarreloge era sempre mais difícil para o Eddie Merckx. Bom, Luís Alcanha, colega de equipa do Joaquim Agostinho, e o Joaquim Agostinho... Precisamente. Enfim, muito ajudou-te. O que é difícil de imaginar é que um ciclista que ganhava tantas provas de três semanas, também ganhava clássicas e também ganhava etapas ao sprint. É uma coisa que hoje é difícil de imaginar. Era um ciclista muito, muito polivalente. E daí se vê que um ciclista que discutia uma volta à França, que acaba por arrecadar tantas vitórias parciais de etapas. Fosse no paralelo de Roubaix, fosse em que tipo de competição ele estivesse presente, em todos ele demonstrava ter capacidade para ombriar com os melhores, inclusive em muitas chegadas ao sprint, com puros sprinters, e ele conseguia se impor. Inclusive há uma imagem na volta à Itália, que a mim ficou muito na memória, que é numa chegada ao sprint, ele quase que ele próprio lançou o sprint. Há uma curva a cerca de trezentos metros da meta. Um dos ciclistas que ia atrás dele acaba por cair. E o comentário do jornalista é, os outros caem, aleijam-se e o vencedor continua a ser Edi Mertz. Ou seja, isto demonstra bem a personalidade que ele tinha e a forma que ele tinha de correr. Do ponto de vista tático, teve grandes colegas de equipa. A verdadeira ideia do aguadeiro foi criada nessa altura, não sei se preocupas com isso. Claro, ele já na altura, não sou eu, logicamente, a equipa que tinha à volta, em termos técnicos, tinha um técnico que era bastante conhecido na altura, que era o Adrian Santos, que acabou por formar ali uma equipa com ciclistas que inclusivamente tinham qualidade e capacidade para discutir tanto um tour como corridas de um dia. Estavam ali ao serviço dele e era normal na altura já chegar às últimas montanhas de etapas duríssimas e ele estar ali rodeado com dois colegas de equipa, coisa que até ele nunca se tinha visto equipas assim à volta de um líder. Não é que ele não demonstrasse o seu valor, a questão é que para demonstrar a sua diferença tinha que pôr as etapas às vezes a uma velocidade absolutamente incrível, quase desde a partida. E ele não hesitava em usar a equipa para isso? Enfim, era o modelo tático que tinha ou não? Porque ele dominou tanto essa década, uma década e qualquer coisa que competiu, que tinha a necessidade de ter uma equipa forte por esse caráter que ele tinha de querer ganhar tudo. Se ele queria ganhar tudo, logicamente, tinha que ter uma equipa que o defendesse, porque todos os adversários queriam também, logicamente, ganhar qualquer coisa. E ele ainda hoje diz que toda a gente me queria ganhar, que era normal. Se ele queria ganhar tudo, era normal que todos também o quisessem destornar. E para um país como a Bélgica, que já gostava de ciclismo antes, é verdade, mas o Merckx é uma instituição, não é? A história do desporto belga é absolutamente marcada. Eu acho. E desde aí para cá, é incrível como um país de pequena dimensão tem sempre várias equipas e bem organizadas, não é? Deve-se isso também a ele. Claro, porque eu penso que até ainda hoje, na Bélgica, não estou a ver um atleta que tenha deixado um cunho tão grande em termos de... Sim, tiveram o Vanimpe, que de resto foi contemporâneo de Merckx durante algum tempo, mas o Vanimpe era um trapador, ganhou com frequência a camisola das bolinhas da montanha, e depois acabou que ganhou um tour, mas não era... Mas nada comparado com isto, mas podemos abranger até mesmo em termos de outras modalidades, não estou-me a lembrar assim de outro esportista que tenha alcançado assim uma notoriedade tão grande como fez o Eddy Merckx. De facto, ele tanto era um homem que usava andamentos muito pesados, mesmo nas etapas de montanha, muita força, etc. Mas depois tinha sempre a velocidade, mesmo quando já era mais maduro, ainda assim, era um ciclista muito rápido. Isto, por exemplo, comparativamente com o Agostinho, que até ia muitas vezes com ele na montanha, etc. Mas não tinha ponta final. Claro. A frequência de pedalada mudou muito desses anos para agora, inclusive porque os andamentos que se utilizava na altura, não tem nada a ver com os andamentos que se utiliza hoje. E então a frequência de pedalada na altura andava a rondar nas subidas, 65, 60 pedaladas por minuto. Mas isso era frequente ver quase em todos. O Bernardino também era assim, eventualmente até mais ainda. A frequência de pedalada utilizava andamentos bastante mais pesados. Eu acho que principalmente porque os andamentos proporcionavam a que essa frequência de pedalada não pudesse ser muito mais alta. Em contrapartida a rolar, também devido aos andamentos, por vezes até o ritmo de pedalada era bastante alto. Porque inicialmente só havia o 13. Sim, sim. Era um prato muito maior à frente, 54, 55. E depois é que apareceu o 12. Hoje em dia já estamos a falar do 11. Diz-me uma coisa. Enfim, não tivemos a oportunidade de ver o Bernardino a competir com o Eddie Merckx, por exemplo. Nas grandes voltas. Nas grandes voltas. Mas de facto é quase incontornável não colocar esta questão. Porquê é que toda a gente acha que o Eddie Merckx foi o melhor ciclista de todos os tempos? Porquê é que não foi o Bernardino ou porquê é que não foi o Miguel Indurain ou até mesmo o Lance Armstrong? Como é que podemos... Isto é sempre injusto esta comparação, eu sei, mas é inevitável fazer esta pergunta. Porquê é que toda a gente acha que o Merckx foi o melhor de todos os tempos? O Bernardino ganhou 5 tours, ganha 3 giros, 2 voltas e tal. E depois ganha 3 clássicas que eram muito adaptadas, como eu disse, a ciclistas que tinham as características de grandes voltistas. E um Paris Roubaix que foi quase que obrigado a correr e a vencer. Mas o Merckx não. Em todas as competições que havia de um dia, ele tinha lá o nome dele com a medalhinha de ouro. Logicamente é um palmarés que se destaca de todos os outros. E depois, já não falando na forma de correr, mas podes ter uma forma de correr muito agressiva, mas depois não tens um palmarés que sustente essa forma de correr. Claro. Não podes dizer que és o melhor do mundo. É as vitórias que fazem os melhores do mundo. Toda a gente partia a saber que o Merckx queria ganhar e toda a gente se moldava a tática da equipe do Merckx. Genericamente era assim. Houve um belga, que era muito bom nas coisas de um dia, que era o Rogério de Vlamin, principalmente no Paris Roubaix, em Porto de Vlandes. Que foi um dos ciclistas que conseguiu criar um palmarés maior durante esse reinado do Eddy Merckx. Colocaram-lhe algumas questões e então uma delas era essa de como é que ele conseguia ou conseguiu fazer aquele palmarés. Então ele disse que não valia a pena confrontar o Eddy Merckx, por isso ele optava por ir fazer o palmarés dele nas corridas que o Merckx ou não estava presente ou então que não estava em forma. E era assim que ele conseguiu fazer o palmarés dele inteligentemente. Bastante honesto. Bastante honesto. Bastante honesto. Mais valia estar com ele do contra ele. Resta referir, na minha opinião, que os anos do Merckx coincidiram com uns anos de crescimento enorme da popularidade do ciclismo. Não só perante os belgas, mas perante os franceses, perante os espanhóis. Quer dizer, a quantidade de público que ia ver as grandes provas explodiu nessa altura em Portugal também. Enfim, com o Joaquim Agostinho era ver o público na rua e a quantidade de pessoas que não era só no topo das montanhas, não era em qualquer sítio que passavam provas de ciclismo. Na altura era impressionante a popularidade do ciclismo. Não quer dizer que não esteja agora, mas quer dizer, as pessoas deslocavam-se para ir ver uma prova, deslocavam-se para ir ver... Eu, por exemplo, lembro-me de ser bastante miúdo e o Luís Oquenha, no ano em que ganhou o tour, veio ao Circuito da Malveira. Foi um acontecimento incrível e o Luís Oquenha participou no Circuito da Malveira vestido de amarelo. Quer dizer, dá-se a dar volta porque tinha ganho o tour, não é isso? E o Merckx também chegou a ver a correr ao Estado de Alvalade. Não sei se mais algum sítio, mas eu lembro-me era miúdo. O meu pai na altura foi ver a corrida ao Estado de Alvalade. E havia todo um... depois do tour, não é? Havia uma enorme quantidade de critérios, como eles chamavam em França. Enfim, circuitos em várias cidades. Muitas das vezes, mesmo os grandes ciclistas faziam duas provas no mesmo dia. Para onde ganhavam mais dinheiro, diga-se de passagem, não é? E o Merckx fazia isso também, quer dizer, apesar da situação em que estava, era impressionante. Muito bem, hoje tivemos então o prazer de falar do Edi Merckx com o conhecimento do Américo Silva. Muito obrigado pela vossa atenção. É importante a vossa subscrição para a sustentabilidade do nosso projeto. Muito obrigado, cumprimentos a todos.